Está começando a maior competição culinária do mundo. Está começando o Masterchef Brasil. O prato que vocês vão precisar fazer hoje é uma sobremesa que impressionou o Brasil, não tinha? Parece que é uma goiaba, fruta, mas... Sobremesa não é uma forte. Ela não bateu o sorvete ainda. Não. O corante vai no chocolate. Vai no chocolate. Não está chegando, chefe. Não, demora, vai dar certo. Ah, o gergelim não é... O gergelim é na goiabada, né? É. E a lágrima escorre. Eu estou queimando tudo. A parte mais difícil, com certeza, é a cobertura. Você vai com todo o cuidado do mundo e ele cai lá dentro. Está firme ainda. É. Esteticamente está muito bonito. Está de parabéns. Comendo tudo junto está legal. Você é um bom trabalho. Você é o primeiro finalista do Masterchef 2018. Mandioca, feijão, banana. Três pratos em cinco horas de prova, será? Duas horas. Não tem lula? Ah, estão no pacote. Ah, é um mix. Aqui vai ter uma lula só. Calma. Sete. Juntos. Apesar de eu estar com esse menu fechado, eu não estou contente com ele. Pensa, pensa, pensa. Você vai ter um pouco de feijão. Quando eu provo a banana. Banana verde, é? Eu quero ver se ela insiste em servir um tartar de banana verde. Tem um supermercado lá com um monte de banana. Eu bato o olho numa banana, eu já sei o ponto que ela vai ter. Só de olhar a casca dela. A pimenta é o quê? Acredito que na hora de temperar a carne, é só pimenta do reino, então. Não tem pimenta fresca. O feijão não tem pimenta? Tem pimenta no feijão. Ah, tá. Tem pimenta do reino, sim. A gente pimenta. Uma comida de boteco, cabe muito bem, sendo bem feita. Esse prato marcou uma diferença. Por um pouquinho, um pouquinho, Maria Antônia, você vai acompanhar a Eliana na saída e você vai no final com orgulho. Eu deixo o avental com orgulho. Obrigada.